Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em nova fase de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, Forças Armadas, IBAMA e Polícia Federal destruíram uma aeronave e prenderam um suspeito. Ao todo, cerca de 130 militares participaram da operação. Além da inutilização de um helicóptero, cinco acampamentos de garimpo foram incendiados em três regiões e diversos equipamentos apreendidos, como motores, bombas d'água, geradores e aparelho de internet via satélite. Forças Armadas interceptaram um avião com cerca de 600 quilos de cocaína na fronteira com o Paraguai. A ação foi realizada em coordenação com a Polícia Federal. A aeronave suspeita apresentava a matrícula clonada e descumpriu as ordens dos pilotos da Força Aérea. Após pouso forçado no interior de São Paulo, a Polícia Federal realizou a prisão em flagrante do piloto por tráfico internacional de drogas. Projeto Ofetamologia Humanitária recebe apoio dos militares para realizar 153 cirurgias de catarata e distribuir 1.700 óculos de grau em quatro municípios do Amazonas. As cirurgias foram realizadas a bordo de um navio da Marinha. A maioria dos beneficiados eram formados por agricultores e pescadores que vivem em comunidades ribeirinhas. Também foram realizados cerca de 6 mil procedimentos de saúde, incluindo consultas médicas, odontológicas e exames laboratoriais. Militares resgataram com vida piloto de uma aeronave desaparecida em Santa Catarina. O avião foi encontrado em área rural, a cerca de 300 quilômetros de Florianópolis. Após avistar a aeronave, foram lançados paraquedistas que prestaram primeiros socorros à vítima. Um helicóptero da FAB fez o resgate do piloto de 60 anos, que foi levado ao serviço de atendimento móvel de urgência no aeroporto de Florianópolis. O Semana Defesa fica por aqui. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!